Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Mortal Kombat 10 Mortal Kombat X e hoje eu estou aqui para mostrar mais um vídeo novo sobre as skins Foi adicionado um pack de skins novos ontem no Mortal Kombat e são as skins da Guerra Fria As skins dos personagens do Mortal Kombat são russos, sim, você não escutou errado, russos, ok? Então eu vou pegar o Sub-Zero aqui, a roupa dele, cadê? Tundra, tá certo? Que é ele versão russa, é o pack Cold War, Cold com K é claro Vamos dar uma olhada então no nosso camarada aqui, o Sub-Zero, o famoso Sub-Zero Em sua versão russa, depois vamos ver uma porrada como é que ele está Dá uma olhada no Sub-Zero russo, galera, olha que loucura isso aqui Como, Viva la Revolucion, caralho, bom, isso não é da Rússia, mas de qualquer jeito Olha a parada na cara dele, moleque, a máscara diferenciada aqui, a estrela vermelha na cabeça Os braços dele, ficou muito diferente, né? Sabe o que você está aqui, está lembrando? Você está lembrando, cara, aquele pack que teve do Mortal Kombat, no Injustice do Red Sun, né? Que tinha versão na galera russa, o que é essa parada aqui na... Caralho, o que seria isso? Esse cano aqui por trás? Que loucura, que coisa diferenciada aqui, versão Cold War do Sub-Zero Vamos mandar a provocação aqui pra gente dar uma olhada Juntando o gelão na mão ali, é, russa e gelo tem tudo a ver, né? Vamos combinar Temos aqui, vamos dar variação dele, tem o Criomante, que ele ganha esses braços gelados Temos o Inquebrável, né? Que a cara dele fica com aquele treco ali Temos o Grão Mestre, que ele ganha ali um selinho ali de... É, meus parabéns, você é o mestre dos Lin Kuei, tá certo? Então vamos ver como é que é isso aqui na porrada Foram três skins, eu vou mostrar essas skins pra vocês nos próximos vídeos E vamos lá, lutar aqui, vambora Um jogador, luta única Eu gosto de jogar com o Grão Mestre por causa da estátua, agora eu não sei o que vocês preferem aí Sub-Zero, Tundra, certo? E a variação dele, Grão Mestre E, vamos lá Tá dificuldade no difícil, sei lá, se eu não conseguir ganhar no difícil, eu boto no médio Porque eu não tô... Bom, eu tô no caminho da E3, galera, não tô tentando parar pra jogar Mal jogar o jogo, então eu tô gravando tipo uns 20 vídeos por dia pra adiantar pra E3 já Tá uma loucura isso aqui Mas eu gostaria de estar treinando mais, eu tô meio perdido, mortal Não sei que jogador, que personagem eu gosto e tal Vou esperar a Evolution e os profissionais vão me dizer Vamos lá Vamos lá Isso, muito bem Oh yeah Toma Ah Oi Caramba, pegou ali no pulo, hein, ô... Irmã E, ó lá Sai daqui, rapaz Isso, gostei Gostei Acertou Que miserável E, ó lá Nada a ver, cara Que, porra, vai ficar mandando o mesmo golpe 10 milhões de vezes? Opa Ó Calma aí, irmã Calma aí, irmã Ai, não é chato não você, hein Opa, foi Ah, deu a cara Ah, não deu Fatality Agora que eu miniguei, tá um round só Um round só a gente pode lutar de novo, né Tá com o Tremark mesmo Eu mudei pra um round só pra fazer um negócio do Brutality Esqueci aí Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo Vamos tentar de novo Esse sub-zero Um round só é meio puxado Muito bem, vamos lá Toma Sai, ah Que loucura isso aqui, cara Eita Sai Pô, Trem chato não, irmã Que caraca Vamos lá É O sub-zero tem esse problema Ele pega os caras Que tem a porra da Toma Vai X-Ray Toma Nem sei quanto é que vai atirar Mas eu tava afim de dar X-Ray Vocês verem aí também a skin Dando X-Ray Tirou Nada Que filha da puta Que filha da puta, cara Essa aí foi deslike E ela vai me dar falta de filha da puta Bom, pelo menos vocês viram e tomam falta Esse Fatality é nojento, carai Que loucura, hein Apertou que nem merda e botou pra baixo Caraca, muito nojento esse Fatality Meu Deus Ele puxa o intestino, cara Caraca, como assim Fatality Vamo lá Opa Ah, não pegou nada Caraca, é mais Que teu mundo chato Toma Isso Toma Toma Toma, boa Tá vendo, cara Aí a única coisa que o Sub-Zero tem de boa Essa porra dessa estátua Aí tem vários personagens Que passam por dentro da estátua Os golpes deles Ah Não, cara Aí me pegou Bom Tá bom, né Já deu pra ver bastante da skin aí Do Sub-Zero Essa skin da Cold War Tá certo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Diz no vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Com mais um vídeo